Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Agora o hino nacional brasileiro. Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto o hino. A CIDADE NO BRASIL Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Milton, eu gosto muito do 4-3-3. Desde a origem, lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60, os pontos começaram a sumir. Tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3. Mas a gente tem visto nos últimos 10 anos muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs. Com dois pontas bem abertos, dando amplitude. Um centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo-se em a bola. E isso é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. E o jogo já começou. Jogou a bola lá pra frente. Andréas Pereira. Partiu com a bola. Bola enfiada pelo... Jogou! Pegou uma linda bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte e ficava mal posicionado. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Olha o drible! Aí não, tem que jogar lá pra frente. Deixou o marcador da saudade! Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Tava bem colocado. Conseguiu afastar o perigo. Vinícius Júnior. Rodrigo. Despaixou lá pra frente. É lateral. Lucas Paquetá. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Lucas Paquetá. Meteu ali pela direita. Lá vem o time. Rodrigo. Defendeu bem o goleiro. E esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Jogou na frente pra ver o que dá. Fez o lançamento pra frente. Olha o lançamento. Passe pra frente. Retomaram a bola na hora. Lucas Paquetá. Impediu o ataque adversário. O juiz aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva. Uma ótima atuação coletiva intacta pro time. Que não deu a menor chance pra diversão. Ninguém conseguiu marcar até aqui. E já estamos com o segundo tempo em andamento. O Brasil. O chute. Vinícius Júnior. Perdeu. Perdeu. Milton, pra acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Abriu pela esquerda. Rodrigo. Rodrigo. Tem tome. Não. A batida. Que beleza. Deu uma chance. É, quis fazer um golaço por cobertura. Acabou jogando na mão do goleiro. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Mandou a bola pro ataque. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Rodrigo. Procurou alguém ali na frente. A metida de bola pra frente. Metida de bola ali pro companheiro. E a bola chegou nele. A metida de bola. A posição... Opa! Mandou pro gol. Mais uma vez. Gol! Faltou atenção ali atrás. O que é pior no finalzinho do jogo. Essa foi do reflexo. Sobrou pra ele e ele aproveitou. Ele foi oportunista. Mas a defesa vai ter muita coisa pra explicar também. E o time sai na frente. Um a zero. Eles martelaram, martelaram e enfim conseguiram passar a frente. A questão é saber se continua martelando ou se tira um pouquinho o pé do acelerador. Meiter, gente nova entrando em campo. Correta alteração. O cara tava... Vem a batida! Ele estava sozinho na beira área. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Nós pensando bem, não quero ver nem. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Rodrigo. Lucas Paquetá. Abriu o jogo pela ponta. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. O tempo está acabando e eles não conseguem reagir. Parece que tá faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Ele mandou a bola pra frente. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Mesmo que a defesa jogou muito bem, eles perderam. Um a zero. O lugar no diretor estava tudo certo, a não ser bobeado do gol. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betti e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro. E eu vou até o banheiro. E eu vou até o banheiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto